Residencial Monsenhor Chave, zona sul da capital do estado do Piauí. E ontem à noite um jovem de 25 anos de nome Felipe, depois do jogo do Brasil, se deslocava do lugar onde ele assistiu. O jogo que fica a cerca de 500 metros da residência dele, ele que residia na casa de número 23, aqui do residencial, ele acabou sendo assassinado. Um homem chegou em uma moto e sem nenhum tipo de discussão, tirou a vida de Felipe. Agora os familiares estão, nesse momento, no velório. Ninguém da família quer falar, mas a polícia já está sabendo quem tirou a vida deste jovem aqui na zona sul da capital do estado do Piauí. Daqui para frente, tudo será comandado pela delegacia de homicídios que tem à frente o delegado Francisco Costa Ubareta. Portanto, mais um jovem é assassinado na capital do estado do Piauí. Mas a delegacia de homicídios sabe o motivo da morte de Felipe? O Anderson Felipe, conhecido como Olho de Gato, uma pessoa que é 22 anos de idade, um jovem, mas, contudo, é aquela máxima. Quem se envolve no mundo do crime, ele só tem dois caminhos, ou a penitenciária ou o cemitério. E executaram ele com tiro, tiro esses localizado em regiões fatais. Eles tinham o objeto de tirar a vida dele. Então, a partir daí, na investigação de segmento, a autoridade policial já tem um norte para chegar até os criminosos. Tá certo, o delegado Francisco Costa Ubareta, titulado da delegacia de homicídios, falando da morte de Anderson Felipe na zona sul da capital do estado do Piauí. na lente, em toda a tela da TV Antena. Beijo!